Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, quer dizer, café da tarde com o TF, passamos as 14 horas, então já é o café da tarde com o TF, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira, Botafogo venceu ontem a equipe do Boa Vista por 4x0 lá no estádio El Ciresende, dois gols de Tiquinho, um do Júnior Santos e um do menino que tá deitando os pelos, que é o Yarlen, é uma joia, do nosso Botafogo e nesse nosso conteúdo do horário do almoço vamos falar muito sobre o tema que vocês já estão, digamos que carecas de saber que o Botafogo tá na busca do mercado, porém tivemos aspas do presidente do Botafogo, Dorcésio Melo, no podcast do GE, e o presidente disse que o John Texter tem dois nomes à mesa, dois nomes que ele quer para que um deles esteja à frente do Botafogo, Dorcésio praticamente descartou que o Fábio Matias siga como técnico do Botafogo, apesar de ter elogiado bastante o trabalho do treinador e também falou de um assunto que na minha opinião talvez seja mais importante do que o técnico, a busca pelo CT, então esse é um detalhe muito importante. Dentro do Noite Alvinegra eu vou tratar de outro assunto que eu acho fantástico também, que é a diminuição da dívida do Botafogo, de um bi pra quatrocentos milhões, amigos, isso aí é algo que é muito melhor do que um camisa 10, tô falando bem sério com vocês, alguns torcedores não vão entender isso que eu estou falando, mas de um clube que há dois anos era praticamente falido financeiramente, o Botafogo iria sobreviver, né, se você tinha que vender o almoço pra pagar a janta, hoje o nosso clube passou a ser uma instituição que está com as dívidas totalmente organizadas e você consegue pagar em até 10, 15 anos, você estará zerado, isso é fantástico. Talvez seja o grande legado da gestão John Textor, né, em tão pouco tempo o Botafogo ter conseguido equacionar as dívidas e é fantástico, fantástico, vamos falar com mais calma sobre isso em outros conteúdos aqui no canal. Mas o Durcésio falou sobre o CT, né, do Botafogo, falou da busca pelo CT e segundo ele, abro aspas para o Durcésio, que existe sim sobre uma busca por um CT, está se negociando terreno juntamente com o Lunier, que hoje tem três campos de alta qualidade. A ideia é conseguir outro terreno para fazer essa integração, onde treinassem em um lugar o profissional e o sub-20 e em outro o sub-17 e o sub-15. Tem que ser terrenos próximos que estamos em negociação, inclusive um da prefeitura, que fala em ceder incomodato. Isso é importantíssimo para o futuro do clube, senão o Botafogo vai ser sempre comprador. Até pelo modelo de Massaf, tem que ter a receita da base, formar jogadores que vão ajudar a conquistar títulos e futuramente serem vendidos. Não tem como ficarmos só na aquisição de jogadores. É, esse ano o John Textor já colocou mais do que o acordo de acionistas, já botou 100 milhões e comprou o Luiz Henrique, está excedendo. A mesma coisa no CT, vai gastar dinheiro para construir CT de alto nível, com nove campos e toda a estrutura que você possa imaginar. De fisiologia, fisioterapia, nutrição, restaurante, tudo está a caminho, já está atrasado, mas está no caminho. Em breve, vamos ter notícias de um CT que junto com o Lunier vão construir essa estrutura, é da Holding. Então, isso que o Durcésio está colocando, que é uma aspa dele, deixando tudo aqui, que eu estou falando nesse início do vídeo, são aspas do Durcésio. O que são aspas explicando isso na linguagem jornalística? É uma declaração, foi uma fala do personagem Durcésio Melo, que é o presidente do Botafogo Social e sócio da SAF do Botafogo com 10%. Pelas falas dele, aquele projeto de ter tudo unificado não vai acontecer, de você ter apenas um local para você construir um CT com os profissionais e com a base. Você terá uma junção dos dois espaços, um pouco do sub-20 com o profissional, em outro lugar as categorias um pouco mais abaixo. Mas se a gente tem alguns elogios em relação a alguns, muitos elogios em relação a SAF do Botafogo, talvez este de você não ter ainda um CT para divisões de base, isso é o calcanhar de Aquiles hoje do John Textor. Tomara que realmente estas falas do Durcésio, isso realmente aconteça, do Botafogo construir o seu CT, do Botafogo ter o seu CT, do Botafogo, ele a partir desse momento, ter ali a estrutura que a gente tanto espera, porque se a gente espera um Botafogo forte em 15, 10 anos, um Botafogo ganhador, não somente em prazo curto, mas sim em prazo longo. A gente quer ver, até a gente sair desse plano aqui que nós estamos, vendo o Botafogo ganhando títulos. Eu quero ver o Botafogo sendo campeão, se Deus quiser o canal do TF com 70 anos aqui, falando que o Botafogo é pentacampeão, hexacampeão da Libertadores, o Botafogo é deca-campeão brasileiro. Eu quero isso, a gente quer isso, a gente sonha com isso, mas para isso acontecer, o Botafogo tem que ter uma estrutura forte. Não adianta, como o Dulcésio bem falou, o Botafogo ser apenas um comprador, porque a SAF não vai conseguir se manter apenas na compra de jogadores, tem que revelar, vender, para rodar bem. Palmeiras é o grande exemplo disso, quando a base deles começou a ser forte, começou a gerar vários jogadores, o Palmeiras começou a rodar a roda e manteve ali sempre as suas estruturas e seus principais jogadores dentro do clube e vende os moleques e vai mantendo as suas principais peças. Base é fundamental para a estrutura do Botafogo. Um pouco sobre o técnico, ele falou que tem dois nomes que o John Textor conversa, ele não quer saber quem são, por causa dele ter uma língua frouxa, né? Todo mundo sabe que o Dulcésio habla mesmo em grupos do WhatsApp, ele gosta de hablar, então ele sabe que está em fase final de acerto com o técnico, mas são dois nomes que o John Textor conversa. Ele falou, explicou a situação do Cuca do ano passado, ele foi bastante criticado por ter sido o social indo atrás do atual técnico do Atlético Paranaense, ele disse que foi um pedido do John Textor que ele ligasse para o Cuca, mas o Cuca naquele momento não acertou com o Botafogo, porque ele estava ainda sem o seu processo ter sido cancelado lá na Suíça, então ele não quis nem abrir conversas com o Botafogo. Mas falem aqui a expectativa de vocês pelo CT e vou colocar aqui algumas falas do novo camisa 70 do Botafogo Oscar Romero. Romero foi apresentado em estádio Nilton Santos com a camisa 70 e segundo ele é 10 vezes mais garrincha e disse que está realmente em pré-temporada, como nós trouxemos aqui no canal essa semana e mostrou muita personalidade. E eu vou até colocar aqui um trecho das falas dele, ele foi questionado a respeito dele brigar por posição com o Eduardo. Ele falou que não vem para brigar por posição com o Eduardo, ele vem para ser o titular, vem com todo respeito com o Eduardo, de assumir a titularidade ali na posição de camisa 10 do Botafogo. Vejam aí essas falas do Oscar Romero. Bom dia a todos, é com grande prazer que a gente apresenta o Oscar, Oscar Romero, um jogador com vasta experiência aí no mercado sul-americano, com passagem já no mercado europeu, mercado asiático, o nosso futebol sul-americano também. A gente agradece ao Regis Marques, empresário, agente dele, que nos ajudou nesse caminho. Oscar, seja bem-vindo ao Botafogo. É um meia de muita qualidade, qualidade técnica, assistência, gol, que vem somar com essa temporada que nós vamos ter em 2024, uma temporada de Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Então a gente está muito feliz em você ter aceito o nosso convite. E em nome do Botafogo, seja bem-vindo para a nossa família Botafogo. No momento em que Botafogo se comunica comigo, por suposto, a mim me enlou de orgulho, de satisfação. Sabemos que este club tem uma tradição muito importante em este país, assim que para mim é um desafio muito importante em minha carreira. O futebol brasileiro é um dos melhores futebol do mundo, então vir a uma instituição, a um club que projeta boas coisas, tem para o futuro projetos muito importantes. A mim me enlou em todos os aspectos para poder decidir estar aqui. E sim, é consultado com meu irmão, também com Gatito, que faz anos que está aqui em Botafogo. Então, palavras muito boas do clube, da instituição, e por isso hoje em dia estou aqui, muito feliz. Sim, eu tive o último partido em emero, como bem diz, em Turquia, mas sempre em minha carreira é sido profissional, então as vezes que me tocou estar fora das canchas é sempre treinado, sempre trato de estar bem físicamente para quando me toque poder estar listo. E neste caso, não é a exceção, eu trabalho em Paraguai com um preparador físico, personal, onde me ha puesto bem físicamente, por suposto que seguramente isso analisará o corpo técnico para ver quando me tem em conta, e com respeito a se vengo como alternativa, não, em nenhum momento, em nenhum lado, em nenhum clube a ser suplente, nem he ido para... Vengo como para luchar um posto, acho que tenho a experiência suficiente para poder ganharme o posto, respeito a todos meus companheiros, por suposto, mas todos os jogadores que chegam ao clube têm esse propósito de poder jogar. Em meu caso não é a exceção, vengo a luchar um posto, e trataré de poder ajudar a botar fogo desde onde me toque, mas uno trata e viene com a mentalidade de poder jogar. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus, que saudades de fazer vídeo com camisas frio, né, de frio aqui em Volta Redonda hoje, graças a Deus, tá friozinho, tá até pro gostoso, valeu, beijos, tchau, tchau, fiquem com Deus, lá pelas oito, volto com o nosso Noite Ovinha, tamo junto sempre, fogo nele, expressa, bandeira de fogão, sempre fogão, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti